Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarini e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de subnáutica, galera, e vamos que vamos, cara, vamos dar continuidade a nossa aventura anterior e dessa vez, cara, vamos pra nave gigante que explodiu, aquela navezinha enorme que caiu na nossa, nesse planeta alienígena bizarro. Vamos lá pra cima, cara, agora que a gente tem esse tal de Seaglide, a gente consegue chegar lá mais rápido, mas antes, cara, deixa eu procurar peixe e água, cara, porque eu tô morrendo de fome e de sede já e eu não quero chegar lá morto. Vamos que vamos, galera, deixa eu entrar aqui primeiro na Skate Pod e vamos por debaixo, olha ali tem uma luz aqui, que bizarro, olha que irado, que irado, não sabia disso, tudo bem, vamos pular por cima aqui e vamos que vamos. Uau! Vamos lá, galera, vamos buscar sal pra fazer água e precisamos também de coral, vamos pegar coral, 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 deixa bastante no estoque pra fazer água, certo? Agora vamos buscar sal. Ah, é aqui embaixo que tem aquele bichinho que explode, vocês nos comentários disseram que ele dropa uma espécie de pólvora, vamos ver se ele tá por aqui. Calma aí, tá ali. O que é que é isso aqui? Olha, sai sangue, que bizarro, eu estourei. Eita porra, eu estou ficando desidratado, caralho, eu preciso botar pra beber água. Vamos buscar o sal primeiro, vamos lá. Vou pegar o sal. Caramba, cara, não tô achando sal nessa porra, meu irmão. Vou ter que... Ah, ainda bem que eu tenho água aqui, cara, esqueci disso. Tem um reservatório de água acordado aqui, vamos lá pegar água filtrada e bebe ela. Pronto, pelo menos isso, cara, água filtrada. Nutriente, bloque. Ok, consegui uns 20 segundos a mais de vida. Vamos buscar mais aqui, cara. Eu não tô achando sal nessa porra. Vou ter que buscar, vou ter que buscar. Vamos, 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 vamos. Sal, 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 cadu, sal, cara. Isso aqui é sal? Ah, é sal. Ah, finalmente. Um pouco de sal. Tem mais sal pra cá, nesses corais? Vamos procurar. Aqui é sal? Sal. Beleza, vamos lá, mais. Preciso de mais, preciso de mais. Aqui. Sal. Tá aparecendo tudo agora, só porque eu me ferrei. Sal, 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 sal. Cadê? Tem um peixe enorme aqui, caralho. Vai embora, filhão. Vai embora, filhão. Eita, caralho. Vai embora. Eita, porra. Acelera essa porra, meu irmão. O bicho tá atrás de gente, caralho. Vai embora, danado. O bicho embaixo, porra. Preciso de sal, preciso de comida também. Não esquece de pegar peixe. Cadê os peixes aqui? Vem, peixinho, vem. Vem, vem. Vem, peixinho. Peguei um. Vou dar essa maquininha que é mais rápido, vai. Vai, 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 vai. Pega esse aqui. Esse aqui não dá pra pegar, não? Esse aqui dá pra pegar? Peguei. Espectroscópico. Analisei um outro peixe. Vamos pegar esses peixes todos aqui e vamos comer. Cadê? Cadê? Aqui. Vem, 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 peeper. Comerangue. Cadê o outro? Me falaram nos comentários que tem um peixe aqui, cara. Que você consegue beber água dele. Não sei que peixe é esse, mas tudo bem. Vamos lá. Escapando. Caramba, tem essa parte. Ah, comida. Comida, 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 comida. Água. Água filtrada. Airsack. O que é airsack? Eu não sei o que eu tenho. Olha, rapaz. Airsack. Olha, esse peixe aqui, ele dá água, cara. Olha que legal. Não sabia disso, não. Bom saber que esse peixe airsack dá água. Vamos lá fazer água. Tá atrás do peixe. Que delícia, cara. Cadê a água? Beleza. Água filtrada. Maravilha. Já acabou os problemas agora. Vamos pegar esse peixe direto. Já está ligado, né? Vamos cozinhar um pepper. Tem mais para cozinhar? Gomerangue. Ok. Ok, vamos comer isso aqui lá para a gente não morrer. Homem. Homem. Bebe água. Maravilha, cara. Aprendi a me virar aqui. Agora, galera, eu quero fazer uma coisa. Antes de explorar aquela nave lá, eu estou precisando fazer um equipamento que é anti-radioatividade. Pelo que eu andei pesquisando, parece que aquela nave ali, depois da explosão do vídeo passado, se você não viu, vejo o vídeo passado, parece que aquela nave, ela lança radioatividade para o mar e na região. Então, vamos explorar ela com certa segurança? Vamos. Vamos primeiro fazer a veste radioativa, cara. Precisamos de fiber mesh e dois lead. Lead nós temos já. Se não me engano, eu botei aqui no container. Cadê o lead? Lead, um. Lead, dois. E agora, a gente precisa de tal de fiber mesh. Fiber mesh. Que é essa aqui, ó. Vamos ver como é que faz isso. Fiber mesh. Ok, fiber mesh. Precisamos de dois creep vine sample. Creep vine sample. Vamos lá buscar o creep vine sample. Não sei onde que é. Vamos lá. É pra cá. Tá escuro. Vamos explorar assim mesmo, galera. Aqui. Creep vine sample. Opa, caralho. Vai. Um, dois, três. Eita aqui, eita aqui. Deixa em paz, caralho. Jacaré, maldito. Ah, meu Deus do céu. Que susto do cacete. Toda vez que eu saio desse barquinho, estou num susto, cara. Não é possível. Eles ficam mais agressivos na noite, ó. É isso, galera? Tem que ter dois. Eu tenho só uma. Ah, estou sem espaço. Caramba, cara. Não acredito nisso. Vamos deixar esse metal aqui no... O que é que faz? No espaço? Dropa o metal aqui. Dropa esses corais aqui depois. Tem espaço pra mais um? Dropa isso aqui que a gente vai dar uma pista agora. Lead. Beleza. Vou dar espaço. Ok. Ah, meu Deus. Sai. 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 Vai. Volta, caralho. Ah, meu Deus. Ele é muito rápido. Caralho. Corre, corre, corre. Ai, meu Deus do céu. Não. Ah, que viado, cara. Que susto. Ai. Nossa, bota um medkit aqui. Vai, usa logo. Nossa senhora, cara. Que bicho... Demônio. Nossa, cara. Que loucura esse jogo, meu irmão. Personal, equipamento, radioatividade. Beleza. Olha, cara. É o equipamento inteiro. É muita coisa. Ah, já foi tudo pra cá. Olha. Capacete, roupa e luva. Olha, que legal, cara. Show de bola. Galera, estamos equipados. Vamos lá explorar aquele lugar lá? Vamos explorar? Vamos. Vamos explorar, cara. Galera, é o seguinte. Antes de seguir pra aquele nosso grande navio. Essa grande nave, quero dizer. Melhor dizendo, mas virou um navio agora. Tá boiando. Vamos procurar fazer uma bateria, cara. Pro nosso Seaglide. Porque ele tem 34% de bateria apenas. Eu sei que aqui do lado, mas vai que a gente precisa navegar mais profundo. Ou voltar correndo de algum bicho. Eu não sei o que tem pra lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer de bateria. Precisamos de dois cogumelos. Ácidos e cobre. Ácido eu consigo fácil. Cobre eu não tenho. Eu tenho que procurar cobre agora. Vamos lá procurar cobre. Ácido. Ácido eu já encontrei aqui. Ácido eu já faço. Agora cobre. Cadê o cobre? Prata? Prata é uma boa. Prata é uma boa. Mas eu quero cobre agora. Cobre! Beleza. Consigo fazer a bateria agora? Tem um peixinho aqui muito louco. Ele não ataca não, né? Não ataca não, né? Tá bonitinho, né? Deixa eu pegar você. Não sei. Dá uma porrada nele, acondicionado. Ouro. Maravilha. Vamos que eu tenho 30 segundos. 10 segundos de oxigênio aqui. Vai lá, vai, vem. Sobe, 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 sobe. Ah, mas é essa um estigante aqui? Caralho. Corre, caralho. Corre pra nave. Corre pra nave. Ah, ah, eu tô... Quase que eu me... Quase que eu me... Quase que eu me afogo. Quase que eu me afogo. Ah, meu Deus. Tá atrás? Ah, saiu. Nossa, que perrengue, cara. Como eu morro de medo de você, jacaré. Ai, pena que ele não é banguela. Vai. Fabricador. Eletrônico. Isso, bateria. Beleza. Dá pra fazer mais? Vamos com isso aqui. Acho que dá pra recarregar todo o nosso container. Vamos pegar o magic kit. Dá pra pegar? Não, não dá pra pegar. Já usei há pouco tempo. Vamos guardar o que a gente poderia aproveitar aqui. Tipo, ouro. Mais o quê? Titânio, prata. Eu vou deixar aqui. Água. Eu vou pegar essa água aqui, cara. Eu vou beber essa água, tá? Vou comer esse nutriente. Depois eu faço peixe. Depois eu faço mais água com aquele peixinho, bicho louco, piruleta. Sal. Deixa comigo aqui. Titânio. Eu tô com muita coisa que eu não vou usar agora, mas tudo bem. Vamos seguir assim, galera. Vamos seguir. Estamos prontos pra chegar lá e explorar a nossa nave. Vamos lá. Cadê? Vou me prontar. Deixa eu levantar aqui. Direção, direção. Pra cá. Beleza. Vamos lá botar energia e vamos lá. Vamos que vamos. Bom, tô me afastando, como vocês podem ver, da minha casa. Tô indo em direção ao mar totalmente azul. Tudo azul. Não tô vendo nada. Parece que é mais fundo. Ó, mais fundo. Ok. Não dá pra se beber água antes que eu morra. Ai, meu Deus. Não. Eu joguei fora. Ai, meu irmão. Ainda bem que boia. Pronto. Bebi. Ok, vamos lá. Vamos subindo. Vamos seguindo pra ver o que a gente consegue encontrar por aqui. Ai, eu odeio. Odeio. Isso. Odeio esses lugares aqui. Passar as algas. Levanta. Pra chegar perto. É agonia, cara. Dá uma agonia do caralho. Passar por isso. Sério mesmo. Não sei se... Olha aqui aquilo ali. Uma parte enorme de nave. Ok. Chegamos na nossa nave. É enorme, cara. Olha como é que é isso. Meu irmão. É enorme. Tem um bicho enorme ali. Calma, calma. Calma. Tu não me viu, né? Tu não me quer. Tu não me quer. Tu não me quer, cara. Não. Tu não me quer, não. Vamos explorar essa nave aqui. Não dá pra entrar por aqui. Tem um bicho enorme ali, cara. Meu Deus do céu. Que desespero. Vem pra cá, Narine. Vem pra cá. Esse bicho não vai te comer vivo, cara. Meu irmão do céu. Calma, 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 calma. Calma. Volta, 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 volta que não é pra você. Cacete, cara. Que bicho enorme, cara. Pensei que fosse Ariel. Mano, é Ariel. Pensei que era Ariel, mano. É Ariel. Olha que bicho grande, galera. Como é que eu vou matar aquela porra? Eu não faço ideia, cara. Fica aí, tá? Fica aí. Eu quero explorar minha nave. Vamos por aqui, cara. Vamos por aqui. Cacete, cara. Acho que eu tenho que estar mais equipado pra poder explorar essa nave enorme. O que é isso aqui? Ó, descobri mobile, veículo, bay e fragmento. Escaneado. Um de três. Falta mais dois pra desbloquear alguma coisa. Vamos lá. Aqui tem outro. Vamos escanear. Pra gente descobrir. Como faz um negócio de motor. Mantém. Ok. Dois de três. Falta mais uma. Minha água tá acabando, cara. Eu tenho que voltar pra base urgente depois. Não posso dar mole aqui. Mas vamos explorando, cara. Tem uma parte enorme de nave ali também. Quando explodiu, cara. Eu vou muita parte pros lábios. Ó, o motor tá ficando... Ah, bateria com a bateria. Recarrega. Ok. Quanto que é? 100%? Ah, maravilha. 100%. Vai mais rapidinho. Ó, mais rapidinho. Que delícia. Vai. Vamos explorar a lateral do barco. Você vê que a nave caiu, cara. Numa parte alta de areia. Ou ela levantou areia. Não sei. Não entendi muito bem. Cacete. Tem muito bicho aqui. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Vocês não me viram. Tá? Vocês não me viram. O que é isso aqui? Vamos explorar isso aqui, cara. Supply crate. Olha, cara. Vida. Que bom que eu encontrei vida. Mad kit, quer dizer. Vai. E aqui. Tem outro. Olha, cara. Quanta coisa por aqui. Mais uma. Tem espaço pra mais uma coisa? Não. Joga fora essas paradas aqui. Depois a gente pega. Beleza. 10% de hidratação apenas. Vamos levantar. A nave é muito grande, galera. Tem muita coisa explorada por aqui. Tem mais coisa aqui pra baixo. Deveria descer? Acho que sim. Que porra é essa aqui, cara? O que são essas coisas aqui, galera? Que barulho é esse. Tá. Tudo bem, né? Água. 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 Não acredito. Ah, que delícia, cara. 88% de bateria ainda. Dá pra explorar mais alguma coisa aqui. Tem mais uma caixa aqui embaixo. O que é isso aqui? Bateria. Ah, que maravilha. Posso explorar mais tempo. Ah, que bom. Ah, que bom. Vamos seguindo. Tem muita caixa, galera. Perto da nave, hein. Muito leve. Opa. O que é isso? Sinal? Sim, sinal. De um X enorme. Possível abertura de caverna a 600 metros daqui, cara. Meu carro aguenta até lá? Acho que não, meu carro. É mole, meu carro. Meu Seaglide aqui, meu motorzinho. Não aguenta até lá, cara. Não aguenta. Ah, tem mais uma caixa aqui. Tem espaço? Tem. Mais bateria. Ah, dá sim, cara. Acho que dá sim, hein. Acho que dá pra aguentar até lá, galera. Olha, essa nave é enorme, meu irmão. Essa nave é enorme. Por que ela caiu aqui, cara? Não deveria ter caído assim. Tem muita parte de metal. Uma caverna enorme. É enorme. É enorme. É enorme. É enorme. É enorme. Eu tô me afastando cada vez mais do meu barquinho, hein, cara. Nosso barco tá ali. Tô ficando longe, cara. Tô ficando com medo. Possível caverna. Será que a gente consegue chegar lá, cara? Não sei. Que barulho é esse? Tem alguma coisa cantando. Grande massa orgânica. 600 metros aqui. Que porra é essa, cara? Olha como é que isso aqui é fundo, cara. Tá dando uma agonia da porra. Descer aqui, cara. Eu não nasci pra ser mergulhado, não. Profundidade. 100 metros. O que que tá acontecendo aqui? Que porra é essa aqui, cara? Ai, que susto, porra. Ele analisou só agora. Meu Deus do céu. Que loucura, porra. Ai. Sobe, 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 Daniel. Sobe que aqui... Acho que tem que vir de submarino pra cá, cara. Não é possível. 40 de oxigênio. Acho que a gente não aguenta tanta altura, não. A gente não aguenta. Acho que não dá pra descer com tanto pouco de oxigênio. Olha, ele tá ficando tonto. O que tá acontecendo comigo? Levanta, 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 levanta. Ai, meu Deus. Galera, não dá pra ir até lá. Infelizmente, acho que eu preciso fazer algum equipamento melhor. Um tipo de submarino. Pra chegar até lá, cara. Vamos nos limitar a explorar a redondeza aqui da nossa nave. A gente achou muita caixa, muito metal. Uns bichos bizarros. Eu fico imaginando o que tem pra lá. Ai, caralho! Puta que pariu! Corre, Danilo. Corre daqui. Corre, 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 corre. Puta que pariu! O que você apareceu aqui, meu irmão? Eu vou chorar, cara. Cara, vocês estão me fazendo jogar esse jogo por quê, cara? Meu Deus do céu, velho. Ai, meu Deus do céu, tá vindo na minha direção! Vai! 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 Eu não sei se eu vou conseguir chegar lá, galera. Eu não sei se eu vou conseguir chegar. Eu tô devagar. Eu tô devagar. Eu não tô tão rápido assim. Vai embora, Danilo. Tá de noite. É por isso que a gente fica mais forte. Vai! Vai, vai! Não, olha pra trás. Olha pra trás. Eu não tô vendo. Mas vai, foda-se. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Você quis muito fazer merda, né, Danilo? Você quis muito se aventurar. Esqueceu do que a noite é perigosa, cara. Que agonia da puta. Dá em segundos sem oxigênio! Levanta, levanta pra superfície. Agora baixa. Ficar na superfície é uma agonia do cacete, cara. Ai, meu Deus do céu, cara. Levanta mais um pouquinho. Vai. Vai, beleza. Gente, a nave tem muita coisa. Muito recurso ao redor da nossa grande nave. A gente já viu que tem uma caverna. E uma grande massa orgânica lá pra frente. Só que a gente precisa explorar métodos de chegar até lá. Sem morrer, cara. Se alguém souber, meu irmão. O que a gente pode fazer aí pra poder chegar lá sem morrer. Porque o oxigênio nosso não aguenta. Tem que ter mais um galão de oxigênio. Tem que ser um objeto mais rápido. Um submarino, de repente. Eu não sei como é que faz. Deixa no comentário, cara. O que você tá achando da série. E deixa no comentário dicas do que eu posso fazer mais pra frente, meus irmãos. É, galera. Quem tá gostando, deixa aquele like. Na próxima aventura a gente vai tentar chegar naquela caverna. E explorar mais recursos da nossa grande nave. E fazer mais ferramentas. Eu acho que tem muita coisa por aqui a ser feita. Inclusive nave. Que eu não sei como fazer. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, galera. Vou ficando por aqui. Vocês viram que a nossa nave que explodiu. Ela tem muita coisa por perto. Inclusive grandes monstros marinhos, cara. Que medo do caralho de voltar pra lá. Mas se você tá gostando. Deixa no comentário o que eu devo fazer. Pra poder explorar melhor aquela nave. E aquela caverna. Como eu posso chegar nela, galera. Pro próximo vídeo. Muito obrigado pela participação. Deixa aquele like se você tá gostando. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Pra acompanhar a série. Ativa a notificação pra receber os alertas. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado. E um forte abraço. E um forte abraço. E um forte abraço.